Olá, como vai? Tudo bem? Professor James, professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez o assunto é Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. E Exame Nacional de Ensino Médio nós já sabemos, não há mais por que perguntar. É Enem no YouTube, é Enem por Matheus Prado. Enem por Matheus Prado no YouTube. Lá você encontra dicas, bate-papos, você vai encontrar questões comentadas, aulas, tudo o que você precisa para fazer uma boa prova. Enem por Matheus Prado no YouTube. Questão do Enem agora, vamos estudar sustentabilidade, vamos estudar sociedade, natureza, competência 6 de ciências humanas. Vamos lá? Olha só o que diz a questão aqui. Em 1872, portanto, segunda metade do século XIX, Robert Angus Smith criou o termo chuba ácida. Chuva ácida, chuva ácida, aquela chuva carregada de componentes, fruto, por exemplo, da poluição, da emissão de gases como enxofre, como metano, típica de grandes centros urbanos, que volta para a superfície na forma de precipitação, a chuva ácida, comuns em grandes cidades. Olha o que ele diz aqui, descrevendo precipitações ácidas em Manchester, após a Revolução Industrial. Claro, Revolução Industrial, aumento do índice de poluentes, primeira chuva ácida, final do século XIX, hein? Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com o composto dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. É o que acontece, por exemplo, no Brasil, na região da Serra do Mar. Você tem um município ali chamado Cubatão, altamente, é uma cidade chamada Cidade Industrial. Cubatão, então você tem refinaria de petróleo, tem uma série de indústrias que lançam esses poluentes, enxofre, o dióxido de carbono. Então você tem esses poluentes sendo lançados, eles são levados, e essa chuva ácida, ela cai aonde? Na Serra do Mar. Então você tem aqui um fenômeno no Brasil do que ele está citando aqui. A água, de forma pura, apresenta pH 7, e ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,5, tornando-se ácido. Abaixo de 7, ácido. Acima, alcalino. E até menos que isso, o que provoca reações, deixando consequência. O texto aponta para o fenômeno atmosférico causador de grandes problemas ao meio ambiente. A chuva ácida, pluviosidade com pH baixo, esse fenômeno tem como consequência o quê? O que causa, qual a consequência da chuva ácida? Corrosão, corrosão provocada pela essa acidez. Corrosão de metais, de pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal, como se tem no caso da Mata Atlântica, e acidificação dos lagos. Boa questão, uma questão clássica, alternativa A. Alternativa A na questão envolvendo chuva ácida. Cuidado, viu? Isso aqui é uma questão conteudista. Conteudista, porém, ele te dá como responder. Mas é uma questão clássica. Anote isso aí, ó. Chuva ácida provoca corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal. Coloca aqui como exemplo o exemplo que eu te dei da Mata Atlântica. E acidificação dos lagos. É isso aí. Enem, tudo que você quiser saber, procura lá. www.guiaenem.org.br É isso aí. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto